Eu vou mostrar o Paulo aqui, e a conta também, está no ponto da carinha, é a do Enrico de ônibus. Boa noite a todos, queria saudar a mim e a senhora do nosso presidente Andrão, quero começar aqui, saudando ambos os companheiros, em nome de colegas vereadores, quero saudar o novo secretário da Agricultura, Valdenice, a nova secretária da Mulher, Vanessa Alencar, meu primo Estevam, que hoje faz presente aqui junto com a gente, nosso amigo Zé Jaludo, nosso amigo Adão, Marconce, meus primos aqui, dona Ana Paula, esposa do nosso amigo e companheiro de razão, agradecer a todos pela presença, quero parabenizar a secretária Valdenice, pelo plano de trabalho que vem fazendo a treta da secretaria, pelo esforço que vem fazendo para que Minandiva tenha uma agricultura mais elevada e mais avançada e que seja benefício do nosso povo virando de mesa. Quero aqui enfatizar que, sobre a questão da família vitosa, para que todos os criadores ligados, possam fazer a sua vacinação e seu perponho, o prazo do grau, até o dia 31 desse mês, 31 do mês de maio, a secretaria da Agricultura e do Estado de Função, os servidores, a qualquer dúvida, que ele não virá. Quero falar aqui, maraventizar ao meu primo, o vereador José, pela sua iniciativa em relação ao estado procurado do nosso município, né? Dizer que isso é um trabalho, é uma obrigação do governo do estado a fazer isso que está procurado, como a gente fez vários requerimentos pedindo a quem está procurado, o recapeamento, como teve apoio não só do executivo, como teve também o empenho da gente, de nós vereadores, empenho do nobre vice-prefeito, através do senhor deputado Rogério Leão, através do nosso deputado Rodrigo Novaes, que nós conhecemos com ele, enfatizamos esse pedido sobre a questão desse tapa-buraco, como ele, como todos os dois, quando o mesmo deputado, do nosso vice-prefeito Rogério Leão, como o nosso deputado estadual Rodrigo Sondabaço do governo, pedindo o local de Cimé, e a união dessa função para que esse pedido seja, que tivesse sido estudado, e graças a Deus, esse pedido foi estudado e agora, a partir de segunda-feira, a gente sabe que vai ser começado o estado procurado. Eu tive conversação com o engenheiro da prefeitura e o presidente do DR, o gerente do DR, e ele falou que Miradiva não tinha sido contemplado, era o tapa-buraco, por conta que o governo do estado estava em déficit com a empresa que estava presa, mas não estava o buraco. Ele estava morto e parou, mas a base foi regularizada e esse tapa-buraco vai ser feito da maneira correta, para que a gente tenha mais segurança no translado do nosso município sobre essa BF. Quero aqui dizer, meu privilégio, que você tem o meu apoio na sua indicação, dizer que a gente tem que enfatizar mais, conversar mais, estudar mais como se deve ser feito, mas se pode ter certeza que você tem o meu apoio na sua indicação, e eu acho que todos nós não devemos, que isso é só uma indicação, não é um projeto, não é um entendimento que vai, é uma ideia que o nosso colega, que o nosso companheiro está tendo, que está se disponibilizando aqui junto com a gente, e eu acho interessante que nós apoiamos ele não só na questão da indicação, mas também conversarmos nós todos juntos nessa questão de como dará esse projeto, se vier a ser executado, da maneira que deve ser feito, se deve ser concurso, se deve ser alguma efetivação relacionada ao governo, ao governo do Estado, então assim, tem que ser discutado, mas eu peço juntamente a Jôs e o apoio de todos os feitos, que é só uma indicação, a gente tem aqui a duas ideias de indicar as nossas ideias, e eu acho que não devemos deixar passar isso em breve. Para analisar também aqui o meu companheiro e amigo de Montalvo, pelo seu inquirimento em relação à questão da dupleação das escolas do município, isso é muito importante para o nosso município, tendo em vista que já temos o exemplo de São José de Alonso, que fez essa nucleação das escolas, e é uma coisa que vai ter mais segurança para os nossos estudantes, e vai ter menos custo relacionado à questão de cada um de estudantes e ele estudantes, para que nucleando assim, deixará desistir tanto de ele estudantes, e também os alunos, um ensino será um ensino mais acreditado, será seriado, como a gente entendeu, não será muito seriado, como a gente sabe que é hoje no nosso município. Seriado, eu acho que nem todo mundo sabe o que é, mas seriado é quando o aluno ele estuda a sua série, uma atrás da outra, no caso a primeira, a segunda, a terceira, separadamente de outras turmas, cada uma turma na sua, no seu núcleo, né? Falar aqui e fazer um pedido ao nome do presidente, que estava relacionado a esse projeto, a gente sabe que esse projeto foi para a Prefeitura, já voltou, mas o nosso pedido aqui para Renata, que o senhor não pode votar hoje, porque a gente ainda tem 15 dias de prazo para voltar a esse projeto, vamos estudar com o seu amigo e companheiro de ação, pede a presença de alguém aqui, da Prefeitura, da Secretaria de Associação Social, e que explique mais, que tire as dúvidas que a gente tem, então, por conta disso, eu pensava ao presidente que não coloque esse projeto de votação hoje, e se for o caso, e abrir um questionamento aqui com um outro colega, eu peço a vocês que apoiem essa, que me apoiem nessa ideia, porque assim, como já só tem dúvida, eu tenho algumas dúvidas, o João tem, todos nós temos dúvidas relacionadas a isso, e não devemos tirar conclusões aqui para prejudicar ninguém, a gente tem que dar as melhores conclusões aqui para que os nossos, as pessoas que serão beneficiadas com esse projeto não tenham feita de maneira língua, então, eu já pedi aqui ao novo presidente que, desde esse projeto, como a gente ainda tem 15 dias, a gente faz um discurso, e o menino, se o senhor quiser, a gente pode chamar para antecipadamente aqui, alguém da assistência, para poder dar essa explicação, no dia da reunião também, a pessoa vai vir para poder prestar esses esclarecimentos, agora eu acho que não vamos colocar, porque se colocar da maneira que a gente está, se colocar o projeto de hoje, eu tenho uma certeza que pode passar, e irá prejudicar muita gente com isso, entendeu? Então, eu faço esse pedido aqui ao senhor, dizer, em relacionado a esse projeto, parabenizar o meu amigo e companheiro Jair, pelas suas palavras, dizer que, infelizmente, daqui a um dia, nós não vamos mais pedir o governo, que mande essa família de Manaus, daqui a pouco nós vamos ter que procurar, que são esses ladrões que estão roubando o município, o urbano, e pedir, fazer apelo a eles, que não venham mais no município, papai, porque, se a gente for pedir, quantos excedentes já pediu, eu mesmo já fui, conversei diretamente com o major Itambá, no oitavo batalhão, ele, na época, ele era o comandante, era o segundo comandante lá do quartel, e ele me disse que, infelizmente, o que acontece é que o município não tem o município do CIE para mandar, então, assim, foi difícil, porque os policiais, eles são mais informáticos, eles são homens, eles são encarniosos, com a gente, então, eles são vulneráveis a tudo, então, chegam aqui 10, 20 homens, para dar um bem armado, claro que o meu ex-adípio, com três policiais, o pai da APS, e eu falo para eles, então, eu faço aqui um apelo, ao governo do estrado, que venham mais, e que venham mais, essa questão da segurança, E não adianta só deixar a viatura de carro nos batalhões, precisa-se fazer mais concursos, precisa-se preparar mais esses profissionais e precisa-se que seja distribuído de maneira correta. Nós tivemos uma discussão aqui no começo do ano, se eu não me engano, ou foi em meado do ano passado, não me lembro se os companheiros recordarem, numa audiência curta relacionada à questão da segurança, no período, foi ano passado, foi? Pronto, no final do ano passado, tivemos aqui uma audiência curta que teve presente o nosso major Fabrício, o doutor Fabrício, que na época ele comandava a companhia independente, ou a companhia, o Batalhão de Belo Horizonte, e foi levantada aqui a questão de um projeto para que a gente, que o governo faça, uma companhia independente nas cidades, que seja beneficiosa na cidade de Carnaveira, Mirambi, o Ventejão de São José de Amor. Porque assim, essa questão da segurança, ela vai levar para o nosso município, como também para os nossos municípios, que é uma companhia independente, é como o doutor Fabrício que enfatizou. Todo benefício, todo efetivo que vier, ele vai ficar, ele vai ficar, ele vai ficar, para prestar seu serviço, só nesses quatro cidades. Então, Exato, hoje o Ventejão de São José de Amor, ele aguardou oito cidades, entendeu? E o efetivo é muito pouco, então, eu deixo uma feira aqui, faço um pedido ao presidente, vamos preparar uma documentação, mandar esse documento para a Casa Civil, para o comando geral da polícia, para a gente colocar esse projeto aqui também, para que Minha Viva, Carnaveira, São José de Amor e Ventejão, tenha uma companhia independente, e assim será uma das melhores maneiras que a gente terá mais segurança nesse município. Então, essas são as minhas palavras, dizer ao nome dos companheiros, e parabenizar a todos os companheiros que estão sendo agraciados aí pelos seus deputados, com postos, com horas, máquinas, com contratores, né? Sabemos que todos esses benefícios estão sendo direcionados à nossa comunidade, à nossa população, e isso só vai agradecer mais a política da nossa cidade, dizer, parabenizar, Carnaval, nós somos meras palavras, vamos lá no início, que a política de Minha Viva está melhorando, que o valor da ilha de Minha Viva está acabando, que não existe ninguém que vota aqui por cabelo, que não existe ninguém que vota por ser mandado em ninguém. A gente vota, a gente trabalha, e quem vai trabalhar pelo nosso município, e quem vai fazer com que o nosso município ande na agricultura, na segurança, na saúde, na assistência social, na educação, em todas as áreas. Então, quero dizer que nós somos os nossos vereadores aqui, e com certeza temos só um pensamento, que é ter que trabalhar pelo nosso município. Eu deixo aqui minha salva de palmas a todos vocês, e dizer que é um prazer trabalhar junto com vocês nessa casa. De novo, por favor, por favor, por favor.